A CIDADE NO BRASIL 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 Nanguam a chuva e saratou Ambi na yere o lo de entai Niki pi chuva e saratou Ibi ni yere o no pontai Nanguam a chuva e saratou Ibi ni yere o no pontai Nanguam a chuva e saratou Ambi na yere o no pontai Nanguam a chuva Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Não se lhe alcança, mas não se é morto Para que lhe alcança, a gente�클�ada Para que a companhia não se fracassiça, Não se tornará como se aflame Já o arra, mereco-barico, já o arra é boñe o o o o Mamadu, já o arra, mereco-barico, já o arra é boñe o o o o Mamadu, já o arra, mereco-barico, já o arra é boñe o o o Não me leve o amor, nem te ria é boñe o o, Nem me gana o frio, nem me dê 1